Poucos lugares evocam o mesmo sentimento de temor e fascinação como Chernobyl. Uma vez um centro movimentado, esta cidade agora permanece congelada no tempo, um lembrete assombroso dos erros mais catastróficos da humanidade. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Barn Kalalus No rescaldo do desastre nuclear de Chernobyl, ocorreu um fenômeno notável dentro da população local de pássaros, capturando imediatamente a atenção dos pesquisadores. Andorinhas das chaminés, conhecidas por suas penas tipicamente escuras, exibiram uma mudança surpreendente na cor. Esses pássaros, sem melanina, o pigmento responsável pela cor das penas, pele e olhos, exibiram penas mais claras do que o habitual. Essa mudança de cor inesperada é acreditada estar ligada ao impacto da radiação na produção de melanina. A melanina desempenha um papel crucial em proteger os pássaros da radiação ultravioleta prejudicial ou, no entanto, dentro da zona de exclusão de Chernobyl, os cientistas observaram uma tendência peculiar entre as andorinhas das chaminés. Seus níveis diminuídos de melanina, evidentes em suas penas mais claras, coincidiam com níveis mais altos de radiação no ambiente. Através de estudos sobre essas andorinhas das chaminés deficientes em melanina, os pesquisadores visavam desvendar os mecanismos por trás dessa adaptação. A exposição à radiação é conhecida por inspirar mudanças hereditárias, e as penas mais claras desses pássaros sugerem alterações em seu DNA que influenciam a síntese de melanina. Especula-se que essas mudanças genéticas resultaram na expressão de uma cor de penas mais clara. Essas andorinhas das chaminés servem como indicadores vivos, lançando luz sobre a relação entre a vida selvagem e o ambiente radioativo de Chernobyl. Esse fenômeno levanta questões interessantes sobre os potenciais efeitos evolutivos de longo prazo da radiação nas espécies dentro da zona de Chernobyl. As implicações são tanto fascinantes quanto misteriosas, levando a uma exploração adicional das consequências dos desastres provocados pelo homem no mundo natural. O PÁSSARO NEGRO DE CHERNOBIL Nos meses que antecederam os eventos destrutivos de 26 de abril de 1986, um fenômeno estranho e misterioso apoderou-se dos moradores próximos à usina nuclear de Chernobyl. As pessoas relatavam encontrar uma criatura deformada, uma figura alterada com enormes asas e olhos vermelhos profundos. Essa criatura, posteriormente apelidada de PÁSSARO NEGRO DE CHERNOBIL, assombrava a área, aparecendo em pesadelos e até mesmo em confrontos com alguns moradores. Então veio a explosão devastadora do reator nuclear 4 à meia-noite. O incêndio resultante e o derretimento nuclear forçaram a evacuação de mais de 350 mil pessoas. Em meio ao caos, vários sobreviventes afirmam ter testemunhado um enorme pássaro negro com asas que se estendiam por 20 pés voando pelo céu. Essa história pode parecer familiar para alguns, se assemelhando aos avistamentos lendários do Mothman na Virgínia Ocidental pouco antes do colapso da Ponte Silver em 1968. A descrição física da criatura é semelhante em ambos os casos e ambos foram relatados como aparecendo pouco antes de desastres. Curiosamente, após cada desastre, tanto o pássaro negro de Chernobyl quanto o Mothman desapareceram sem deixar rastros. Essas criaturas ameaçadoras parecem ser um sinal de desastre se materializando nas sombras antes que a calamidade ocorra. Um carnaval abandonado na paisagem sobrenatural do Parque de Diversões Abandonado. É um triste lembrete dos eventos trágicos que aconteceram em Chernobyl. Antes movimentado com entusiasmo e antecipação, o parque agora conhecido como Parque de Diversões de Pripy está em estado de abandono. Sua grande inauguração, programada para 1º de maio de 1986, coincidindo com as celebrações do dia do trabalho, nunca se tornou realidade. Apenas alguns dias antes da abertura programada, em 26 de abril, o desastre de Chernobyl ocorreu a poucos quilômetros de distância. A catástrofe lançou uma sombra sobre os preparativos do parque, interrompendo as festividades antes mesmo de começarem. No entanto, alguns especulam que o parque foi aberto às pressas após o acidente, talvez como uma distração da tragédia. Evidências que sustentam essa teoria podem ser encontradas em um vídeo arrepiante que captura o estado incompleto dos brinquedos. Por exemplo, o passeio comando faltava a todos e o prédio da Roda Gigante permanecia inacabado. As roupas usadas pelas pessoas no vídeo sugerem que foi filmado durante o inverno, possivelmente durante um teste do parque. Independentemente das circunstâncias exatas, o parque de diversões, especialmente sua icônica Roda Gigante, tornou-se um símbolo sombrio do acidente de Chernobyl. Ele permanece como uma testemunha silenciosa das consequências devastadoras do erro humano e do legado duradouro da tragédia. Mas, em meio aos brinquedos enferrujados e estruturas em ruínas, a estranha atmosfera do parque conta sua própria história, adicionando outra camada de intriga à história assombrada de Chernobyl. No experimento da Floresta Vermelha Os cientistas estavam curiosos para entender o impacto da radiação em insetos, micróbios e fungos responsáveis por decompor matéria vegetal morta na área. Foi observado que as árvores na Floresta Vermelha, que morreram logo após o incidente de Chernobyl, não estavam se decompondo como normalmente aconteceria, mesmo depois de cerca de 20 anos. As árvores caídas permaneceram praticamente intocadas, ao contrário do que se esperaria em qualquer outra floresta. Então, uma equipe de pesquisadores liderada por Timothy Moncial, um biólogo da Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia, decidiu conduzir um experimento. Eles encheram sacos de rede com folhas de várias árvores em áreas não contaminadas e espalharam-nas por diferentes partes da floresta circundante de Chernobyl, algumas em áreas contaminadas e outras em áreas não contaminadas. Após um ano, eles voltaram para coletar os sacos e ficaram chocados com o que encontraram. As folhas deixadas nas áreas mais irradiadas estavam praticamente intactas, enquanto aquelas deixadas em áreas não contaminadas haviam se decomposto e se transformado em solo, graças aos micróbios e fungos saudáveis presentes. Essa descoberta revelou que áreas fortemente irradiadas não estão se decompondo e se regenerando em uma taxa normal. Além disso, a abundância de folhas no chão da floresta representa um risco significativo de incêndios florestais, que poderiam potencialmente espalhar a radiação além da zona de exclusão. Propaganda da URSS 50 mil pessoas viveram em Pripy, uma cidade animada situada no coração da Ucrânia durante a Era Soviética. No entanto, a existência de seus habitantes foi repentinamente despedaçada quando o desastre ocorreu em meras 30 horas da calamidade. As autoridades ordenaram a evacuação de toda a população, uma medida destinada a poupar luz dos perigos da radiação. No entanto, na pressa da partida, pouco sabiam eles que sua amada cidade logo se tornaria congelada no tempo. A evacuação foi realizada com urgência, deixando para trás lares e pertences na esperança de retornar em breve. Os moradores foram assegurados de que sua ausência seria breve, incentivando-os a levar apenas o essencial em documentos de identidade e uma troca de roupas. No entanto, o destino tinha um plano diferente para Pripy e seus habitantes. Enquanto os funcionários projetavam um retorno rápido, a realidade provou o contrário, conforme a desolação da cidade perdurava por muito mais tempo, além das expectativas de seus antigos residentes. O que é verdadeiramente notável sobre o abandono rápido de Pripy e sua subsequente desolação é sua semelhança com um tempo capturado da Era Soviética. Um anúncio oficial do Conselho de Ministros informou que houve um acidente na usina nuclear de Xabil. Um dos reatores nucleares foi danificado. As consequências do acidente estão sendo cuidadas.